Rede Marchê, Caetano, eu sei que você já passou 15 dias fazendo conta, agora você vai arrumar toda a loja e vai levar mais quantos dias? Nós temos que preparar a loja para receber você, consumidor, grandes ofertas, preços imbatíveis, tudo em 12 vezes, 100% de colocação, 100% de produto, 10 lojas para lhe atender. O que mais você precisa para não comprar na Rede Marchê? Preço bom! Aí preço, Dona Isete. Olha, preço na Rede Marchê, com moedinhas você consegue comprar um metro quadrado de carpete de madeira. Esse carpete aqui, vamos falar dele. Olha, por exemplo, esse carpete da linha Nobre, é um carpete 13mm da Ita, o Savoy, nós estamos vendendo ele colocado em 12 parcelinhas, um metro quadrado, de R$ 3,50. É uma barbada, não tem para ninguém, ok? Esse laminado aqui, hein? Olha, trabalhamos com todas as marcas de laminado. Esse, por exemplo, está mostrando o trevo. O trevo nós estamos vendendo ele em 12 parcelas de R$ 2,50 colocado também. Piso laminado, nós somos a maior revenda do Brasil. A partir de 12 parcelinhas de R$ 3,50, o metro quadrado colocado. Ótimo! Olha, vai pagar agora em 12 vezes, é isso, né? Você pode pagar, dar o seu sinal para dezembro com o 13º, o resto você começa a pagar em janeiro. Somos bons de negócio. Olha, eu e Caetano ficamos 15 dias estudando o preço, negociando com o fornecedor. Esse fim de ano não tem para ninguém. Olha, em 12 vezes. Eu gostei desse tapete de pele aqui, ele está lindo, gente. Vem cá, Caetano, vem falar dele para mim. Tapete de pele 100% natural. 12 parcelinhas de 10,40 metros quadrados. Só na Rede Marchê. Em 12 vezes agora para você, com toda essa variedade, tem Rede Marchê na zona norte e sul, leste e oeste. Em Alphaville também tem em Campinas e Ribeirão Preto. Lógico que acabou de inaugurar, que foi. A última dica. Cortina persiana, preço imbatível. Telefone 6942-00. 11, cobrimos qualquer oferta e damos vantagem. Não deixe de ligar para nós, que nós vamos mandar um orçamentista sem concluir. Rede Marchê. Tudo de bom para você.